O público só pôde acompanhar a cerimônia de casa através dos canais da Câmara, na internet e pela TV Sim. Mas votado na eleição passada, o vereador Juarez Donatelli presidiu a sessão solene que deu posse ao prefeito reeleito Guirino Zanon, o vice Bruno Marianelli e os 17 vereadores. No discurso de posse, o vice-prefeito Bruno Marianelli falou dos avanços nos últimos anos e dos novos desafios para o município de Linhares. Linhares com o que sonhamos e queremos exige um trabalho árduo e dedicado. Trabalho que já vem sendo feito há tempos pelo prefeito Guirino Zanon, reeleito e hoje amigo, mas exige continuidade. E aqui devo ressaltar, continuidade, não continuismo. Esse trabalho se estende por todo o tempo. Não devem sair de cena a seriedade, o compromisso com a coisa pública, a busca incessante por resultados e, o mais importante, por novas conquistas para os que aqui residem e buscam seu sustento. Conquistas essas que soam quase como obrigação para qualquer gestor público que dignifique seu posto e carregue consigo valores democráticos. Já o prefeito reeleito Guirino Zanon fez um discurso em tom de agradecimento. Declarou também que esta foi a última eleição que ele disputou para a prefeitura. Me permitam delongar um pouquinho. É a última vez que estarei numa tribuna tomando posse como prefeito de Linhares. Preciso fazer esses agradecimentos. É a quinta vez. Estive duas vezes no ginásio Salustiano de Almeida. do BNH. Manuel Salustiano de Souza. Estive outra vez na Praça do Aviso. Outra vez no nosso querido Colégio Estadual. E nesta última oportunidade aqui, nesta augusta Casa de Leis. Após a posse dos 17 vereadores, ocorreu a votação para a escolha da nova mesa diretora. O vereador Roque Chile, do PSDB, foi escolhido presidente. A vice-presidente é Terezinha Vergna. O primeiro secretário escolhido foi Eguimar Oguigui e a função de segundo secretário será desempenhada pelo vereador Alisson Reis. Na mesma cerimônia, foi definida a composição das três comissões permanentes da Câmara de Linhares, Constituição e Justiça, Finanças e a Comissão Mista de Saúde, Educação, Cultura, Turismo e Meio Ambiente.